Explosion Games, aqui vocês encontram jogos e acessórios para todas as plataformas com o melhor preço do mercado. Garantia e qualidade há mais de 10 anos. Links na descrição. E aí, molecada, beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui com mais um unboxing. Não é Destiny de novo, mas é mais um unboxing aqui no canal. Eu falei para vocês que ia mudar o meu chapéu e eu comprei um chapéu novo sim para mim acabar usando aqui nas minhas facecam, nas minhas lives, nas minhas... o que mais? Enfim, vou usar aqui um chapéu novo, acabou chegando aqui hoje para mim. Então vamos fazer aqui unboxing, beleza? Para vocês aqui, para vocês verem como é que é o negócio aqui. Vamos ver se nós abrimos aqui esse trocinho. Espera aí, não está acabando nessa hora. Eu não comprei o estilete ainda, porque eu sou vagabundo preguiçoso mesmo para comprar essa bodegueira, mas beleza. Vamos ver se a gente consegue abrir assim mesmo. Deu de boinha para abrir, beleza? Está aqui, um para usar de dia, outro de noite, só que não. Qualquer coisa, eu vou ver como é que vai ficar aqui o troço. Qualquer coisa, eu dou uma guardadinha no vídeo e volto com ele arrumadinho para vocês verem como vai ficar, beleza? Vamos aqui, vamos aqui para vocês dar uma olhada nisso daqui, velho. São dois, beleza? Esse daqui é o primeiro. São dois porque é de noite, de dia, né? Que deve saber, né? Está aqui trancada a vácuo. Olha isso daqui, galera. Olha isso daqui. É o chapéu do Mario Bros. Do Mario Bros. O chapéu do Mario Bros. E essa aqui mesmo, não pega nada. E está aqui também o chapéu do Luigi. Beleza? Como que eu estou vendo que ele deve ser uma treta para arrumar no cocoroco, eu vou cortar aqui o vídeo agora e depois eu volto para mostrar para vocês como vai ficar, beleza? Se ficar feio, não tem como que eu nasci desse jeito. Vocês vão culpar minha mãe e meu pai, beleza? Vou cortar o vídeo aqui. Pode dar uma pausa aí, dona Ice Wolf. E aí, molecada? Voltamos aqui novamente. Eu fiz a barba como vocês estão vendo aqui. Eu estou de bigode, meu Deus do céu. Estou aqui com o Mario Bros. Fala aí, Mario Bros. Não dá um oi aí pra eles. Fala, Mario Bros. Aqui, moleque cara. E aqui, é o Ice Wolf. Como vocês estão vendo, eu vou gravar o vídeo assim daqui para frente de facecam, live e o caramba. O chapéuzinho do Mario, do Luigi, não importa. Eu só não vou gravar toda hora com bigode porque ninguém merece pra pintar na cara toda hora, né? Mas sei lá, de repente, compra um bigode em postiço, alguma coisa, mas enfim. Um abraço aí pro Dumao. Porque é uma chapéu muito mais da hora que o seu. Fala a verdade. Fala a vídeo de hoje foi isso daqui. O box foi isso daqui que vocês estão vendo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, aquele like que ele falou isso se possível. Se inscrevam no canal. Beleza? Valeu, falows e fui!